Jenaína Jacobina abre seu coração para o TV Fuxico. Jenaína Jacobina é uma mulher romântica que sonha com o homem ideal, mas parece que a moça já encontrou o par perfeito. O nome dele é Vasco. Estou super feliz, é o Vasco, ele é engenheiro, não tem nada a ver com o meio artístico, é pessoa muito parceira. Eu procuro um cara que seja meu parceiro para os momentos bons e ruins e ele tem provado que está comigo assim para valer. Em clima de romance a jornalista faz planos com o namorado, mas garante que o foco no momento é em sua carreira. Então, teve essa conversa aí, a gente conversa muito, mas hoje o meu foco é a minha profissão. Esse ano eu estou focada em mil coisas, mil cursos, tem muito evento, tem um escritório da Talent Mix que está bombando de trabalho. Então o meu foco esse ano, a minha prioridade é o meu trabalho. Jena disse que a vontade de ter uma família aumentou quando saiu do reality A Fazenda 3 da Record. Por amor, Janaína já fez algumas loucuras e faria de novo. Ela conta que já usou até uma peruca Black Power para agradar um antigo namorado. Eu sou mega romântica e eu adoro surpresa. Eu sou a que acorda e escrevo no espelho, o cara vai calçar o sapato, tem um bilhetinho, tem uma flor, adoro mandar flores para o namorado. Eu não consigo conviver com a rotina no relacionamento. Já coloquei uma peruca de nega maluca Black Power Master e fui buscar um ex, na verdade. Eu até comentei na Fazenda que faleceu, que foi um grande amor da minha vida. Eu fui buscá-lo no aeroporto, porque ele era todo tímido. Eu fui de nega maluca Power. Quando ele me veio, eu não acredito. É, pelo jeito, Vasco é um homem de sorte. Além de ser romântica, Janaína também tem um corpo que dá inveja em muita gente. Mas a Bela conta seus segredos para ficar em forma. Eu não abro mão do chocolate, porque eu acho que a pessoa que vive de dieta, ela está sempre mal-humorada. Então eu detesto mal-humor, eu não abro mão do meu chocolate. Mas eu treino pra caramba, faço treinamento funcional. O que é treinamento funcional? Eu uso o peso do meu próprio corpo e faço pilates também. Uma média de duas horas por dia eu treino. Agora, alimentação, assim, eu não passo vontade. Porque ninguém vai ficar, vai fazer dieta a vida inteira. Então eu prefiro conter a alimentação e comer as coisas que eu gosto. Anotaram a receita? Então vamos observar só mais um pouquinho da beleza de Janaína. E aí